Boa noite, o Checo. Tudo bem, meu querido? Oi, Luiz. Um beijo. Comprando os carros da BMW com os carros que não são prêmios, eles distanciam de valor, mais ou menos, de 100 mil pra cima, né? Mais ou menos aí. Porque tem a qualidade BMW, né? O pós-venda, enfim, né? Todo aquele apreço do carro, né? E os outros carros que não são prêmios não têm a mesma garantia, não têm o mesmo serviço que a BMW traz. Agora, cara, eu tô vendo na questão de motos, trazendo pro mundo das motos, as Ons e a Honda com a CB300F e as Ons 310 e as derivações dela estão praticamente no mesmo valor de uma BMW, cara. Como é que isso é possível? Explica aí pra mim, meu querido. Um beijo. Margem. Margem de lucro. Essa questão da BMW baixar o preço em até 5 mil reais é pra vocês terem a noção de como as marcas têm margem. A BMW há anos vem vendendo a linha G310 a preços de 30 e... se não me engano, 33 e 500 e 38 e 500. Não, 35 e 500 a R e 38 e 500 a GS. Quando eles conseguem... a partir do momento que eles conseguem fazer uma promoção, isso entregando 3 anos de garantia, guinche ilimitado, 3 revisões grátis, isso eles estavam praticando já há alguns anos, tá? 38 e 500 a GS e 35 e 500 a R. Então, a partir do momento que eles vão pra briga e tem concorrência, eles querem vender a moto, eles conseguem diminuir a margem de lucro em até 5 mil reais. Pra vocês terem uma ideia do quanto as montadoras têm margem. Tem margem, galera. Todas elas têm margem. Algumas não querem perder essa margem por questões de custo operacional ou outras questões que eu deixo que vocês tirem as próprias conclusões. Mas todas têm margem. Todas. Porque é muito simples a conta. Se a moto, o custo operacional dela é inviável, eles descontinuam ou simplesmente não trazem. Vou dar exemplo de algumas motos. A CBR 500R, ela tinha... ela foi descontinuada da Honda. Ela tinha um custo operacional limítrofe. E aí, qual o custo operacional dessa moto? Gente, eu não tenho como dizer porque eu não tô dentro da Honda. Eu não tenho essa informação específica pra saber qual é a meta da Honda pra vender anualmente as motos. Essa é a coisa interna. Mas eu sei que o custo operacional, isso eu sei, o custo operacional de uma CBR 500X é limítrofe. Através de um grupo de estudos que eu faço parte, a gente conseguiu fazer uma conta de CBR 500X, de força 350. E a gente entende que realmente eles estão na margem, ali no limite operacional, principalmente da força 350. Por isso que eles ainda não abriram a linha de montagem da força 350, porque eles estão testando. Eles querem ver qual a aceitação dessa moto aqui pro Brasil pra, de fato, trazerem pra uma linha de produção. O custo é muito alto. Então, a CBR 500X, eles continuam trazendo essa moto porque ainda vale a pena de acordo com a meta de vendas anual. A meta de vendas anual dessa moto, tanto a F quanto a X. Mas é uma margem de lucro, um custo operacional limítrofe e uma margem de lucro ok. Mas não é uma margem de lucro que eles querem, que eles desejam que seja, é aquela margem de lucro alta, alta lucratividade. Então, quando a gente vai pra uma Rebel 500, aí vamos pensar na cabeça da Honda Brasil. Bom, se a linha 500, CB500X, CB500F, a gente tá no limite do custo operacional. E a gente não tá conseguindo bater as metas pretendidas de venda desses dois modelos. Por que que eu vou trazer uma Rebel? Não vai dar certo. O meu custo operacional vai ficar alto e a minha margem de lucro não vai ficar do jeito que eu preciso. Pra abrir uma linha de montagem. E se eu simplesmente importar essa moto, eu vou ter imposto em cima e não vai ficar num preço agradável. Não vai ficar num preço acessível pras pessoas. Uma Rebel 500 vai chegar aqui a 60 e tantos mil reais. Quem é que vai comprar essa bosta? Então, eles simplesmente não trazem. E aí, a CBR500R, eles tinham a margem de lucro ok, porque não é inexistente. Tem margem de lucro, mas não é do jeito que a Honda quer. Toda empresa quer lucrar, maximizar o lucro, tá gente? Maximizar no lucro. E aqui no Brasil, pode botar aí a ultramaximização dos lucros. Porque empresário brasileiro, quando se fala em montadora de carro e moto, eles querem ultramaximização dos lucros. E aí, empresário não, empresariado, né? De montadora de moto que eu tô falando, tá? E carro também. E aí, o que que eles pensaram? Bom, a CBR500R não tá vendendo. A galera aqui, eles botaram um preço muito próximo a uma CBR650R. Pô, aí o cara pensa, velho, eu boto mais, sei lá quantos, 5, 10, pega uma moto 4 cilindros. Não vou pegar uma bicilíndrica. Então, simplesmente as pessoas deixavam de comprar, porque o cara ia lá e via, pô, é uma bicilíndrica, ok, 50 cavalos. Tá, aí eu vou pôr uma 650, porra dona, 4 cilindros, faz ronco. Aí ele vai botar mais dinheiro e pega 650, por isso que ficou, não tinha lógica manter essa moto, sendo que não tava vendendo pra poder atender as expectativas da própria Honda. E a Rebel, eles vêm assim, cara, não vale a pena trazer. Então, Luiz, todas as montadoras têm margem. Algumas têm uma margem muito alta e outras têm uma margem ok, mas depende do modelo. Então, no caso da linha G310, a BMW tem uma margem massa, velho, muito boa, pra baixar 5 mil reais e ainda ter lucro. Ainda oferecendo 3 anos de garantia, uma revisão grátis, então tem margem. Então, por que as outras marcas não teriam margem? É só pensar, é uma questão de lógica, né? E ainda acho engraçado que o argumento da JTZ, que muitos de vocês responderam no vídeo do comunicado oficial da JTZ, quando eles disseram lá no comunicado que eles compraram a moto 9 meses até você ver, a galera faz o comunicado, mas não pensa o que as pessoas vão achar disso. E qual o argumento contra argumento? Porque tudo que eu falo aqui, claro que às vezes a gente deixa passar alguma coisa, mas quando você faz um comunicado, você tem que pensar, tá, a gente vai falar isso aqui como argumentação, mas qual vai ser o contra argumento do lado de lá? A gente tem que pensar em argumentar coisas realmente sólidas, coisas que têm um contra argumento muito difícil de rebater. Mas tudo que a JTZ argumentou cai fácil. Todo mundo ali, é só ler os comentários lá do vídeo, caiu fácil esse argumento. Qual foi o argumento deles? Ah, nós fizemos uma compra 9 meses atrás e o dólar não era a mesma coisa, e fizemos uma compra lá e não tem como a gente ir fazer e blá blá blá. Aí, todo mundo comentando, tá certo, então se a gente esperar 9 meses daqui pra frente, o dólar caindo do jeito que tá, vocês vão diminuir o preço? Então acabou o argumento, isso não é argumento. Existe uma coisa chamada planejamento. Plano. Quando você vai praticar um preço, você já tem que fazer um plano, você já tem que fazer um planejamento. Então, sim, eles compraram a moto 9 meses atrás, eles se disponibilizaram a fazer um preço que eles afirmam que é um preço de lançamento e que eu não cito como preço de lançamento, mas preço inicial, eu chamo isso de preço inicial, e não preço de lançamento. Isso é conversa fiada. Então eles botaram como preço de, eles citam como preço de lançamento e eu digo, eu, Francisco, digo preço inicial, se dispuseram a botar esse primeiro lote a preço inicial, tal. Aí, no segundo lote, eles viram, e aí vocês mesmos comentaram, bom, olha que engraçado, a moto que teve mais saída, eles botaram 3.500 reais de aumento. Olha só que interessante. Somente na moto que teve maior apelo, a moto que teve maior demanda, eles aumentaram 3.500 reais e nas outras eles não aumentaram 3.500 reais. Então, todos esses argumentos caem fácil. Então, a empresa, quando lança um comunicado, ela tem que estar antenada, porque as pessoas não são idiotas. Foi-se o tempo que o espectador, ele acreditava em tudo que as pessoas falavam. Hoje, tem gente que está muito ligada, tem trouxa, mas tem muita gente que está ligada, que não fica comendo pilha de qualquer discurso demagógico ou qualquer retórica. Então, tem que estar atento. As pessoas hoje estão atentas. A montadora tem que ficar esperta para não escrever groselha. Ninguém caiu na conversa. Ali foi um comunicado. Realmente, tudo que eu disse ali aconteceu. Eu tive um feedback. Depois, eu vou até fazer um react desse meu comentário, desse meu... do vídeo que eu fiz. Porque aquilo ali, eu queria dar o espaço, a própria JTZ falar. Eu não queria dar a minha opinião ali, porque ali era o comunicado deles. Era o momento deles. Eu não tinha que fazer nenhum comentário ali em cima. E eles me ligaram. Hoje. Logo depois, eu publiquei esse vídeo às 17h15 e por volta das 18h e pouco, 19h, me ligaram. Não interessa quem me ligou. Mas uma pessoa de lá, importante, me ligou, conversou comigo. E ficou satisfeito com... A pessoa ficou satisfeita com o resultado do vídeo, que era passar a informação deles e que as pessoas entendessem que eles, sim, estão dando uma importância para o público. Então, foi positivo. Vieram falar comigo. Para quem acha que tem alguma rixa, alguma briga, alguma questão jurídica, não tem não, galera. É de boa mesmo. É de boa mesmo. Porque eu conversei com uma pessoa que eu gosto demais. Me ligou, falou, pô, legal. Ficou legal o resultado do vídeo. Mas eu ainda assim acho que não foi positivo. Mas eu vou fazer depois um vídeo reagindo ao comunicado das ONGs. Mas eu quero novamente dizer, tem margem. As ONGs, sim, ela tem como praticar, na minha opinião, os preços iniciais das ONGs. E vai vender muito se ela fizer isso. Tem que dar um passo para trás. E vai vender muito se ela fizer isso.